Mãe, não é por não querer estar do teu lado Senti-me encrescido e tive que sair de cabo delgado Partir e ir para outra e ganhar o meu próprio pão Hoje, teu filho é homem da lei Cumpro e faço cumprir, ninguém está acima da lei Mãe, o futuro é imprevisível de um know-how Mas conselhos que me deste ficaram até então E quando nós se veres entre nós, eu vou repisar para os meus irmãos Netos, filhos e sobrinhos da próxima geração Tu és um total orgulho para a minha vida E todos os irmãos já estão crescidos e ninguém para dar-te companhia Me lembro quando veio a triste notícia Em 2019 perdemos o irmão que Deus o faça a justiça Dona Facelena Tu não és a mãe grande, tu és a mãe suprema Muita força e energia que essa senhora carrega God bless you Dona Facelena Rádio Tu tivesse esse filho, eu fui sempre dedicado Sempre no raso, sempre a reclamar Este puyapo, tu tá aí perdido na life Mas, you don't know man The life's pushing me, nada a waste Eu sou aquilo que eu sou, mãe Tudo graças a ti, man Não tinha que te perder um dia Sem poder lançar uma coisa idêntica a essa Pai, senhor Gilberto, te achar lindo Dou-te o meu respeito por tudo que há neste mundo Não me arrependo do meu passado e de onde eu venho Isso ajudou-me a triunfar na vida e em todos os tempos Me lembro quando, pai, dizias Filho, estuda, se eu for, não volto mais nesta vida Porque a vida, filho, é escola Se não aprendes hoje ou agora O que será do amanhã? Não fale mal da tia aurora God bless me, assim fui aprendendo Que a vida é um relógio, senão um gajo para no tempo Te sinto longe da mamusca Não alove, isso me frustra, pai Pare e pense um bocado na life Não é por falta de respeito Fecho os olhos e peço a Deus para Que protege sempre a tua ice Saí de Cabo pra Anambul e já voltei um bocado Seu filho já não é da rua, agora é grande a soldado Caçando aqueles que sempre querem estragar o meu cabo Delgado, eu já cresci, só quero defender a minha nação A capa é uma direta, a bandeira na outra mão Pai e mãe, deuses da teira I'm the soldier fada, tu sabes, man A life sorriu por um gajo, but you know Senhor Gilberto é o filho, aqui está, no Brincando com as ganas nas matas, defendendo a nação Não tinha mais outra opção, boy The life has died, but thanks, man Eu sei que choraste um dia por ter reprovado na school Eu sei que choraste um dia por ter reprovado na sua vida Eu sei que choraste um dia por ter reprovado na sua vida Obrigado.